e aqui temos mais outro livro que eu publiquei né eu sou o escriba de cristo é esse livro é baseado nessa pergunta né será que a china é o dragão vermelho de apocalipse 12 e não é bem assim mas também o é e a china e o anticristo é um estudo de escatologia nós sabemos que o símbolo da china é o dragão vermelho em apocalipse 12 fala do dragão perseguindo a mulher é essa mulher na simbologia bíblica é israel tem uma coroa de 12 estrelas são as 12 tribos de israel e o filho dessa mulher a qual dragão persegue a semente é jesus jesus é o filho da de israel a igreja católica entende que é essa mulher é maria mas é a nação de israel porque fala do período da do futuro do anticristo que vai lutar contra israel o pequeno estado judeu de israel será perseguido pela pelo dragão e e a china é inimiga desde a fundação de israel israel é o símbolo né dos cumprimentos das profecias bíblicas china é um país comunista ateísta então a existência de israel é uma afronta para o comunismo para o ateísmo então nesse livro eu mostro é pela situação política pelas pelas profecias bíblicas que a china é um inimigo forte de israel é um inimigo forte do reino de deus é a china responsável por uma por uma maior matança de cristão no século 20 ela perseguiu cristão e religiosos de diversas é de diversos segmentos a china é ateísta então ela acha que a religião prejudica sua ideologia então esse livro é um livro de escatologia estudo final dos tempos esse livro você procura aí no google você vai encontrar várias editoras que lembra que vende né livrarias mas eu recomendo sempre que compre tanto no formato ebook ou no formato impresso no site clube de autores é bem confiável e encadernação a qualidade do livro sai boa